Isso não provoque, é cor de rosa choque, não provoque, é cor de rosa choque, não provoque, é cor de rosa choque. Tá gostando do programa Prazer Sua Mulher de hoje? Tá muito legal e tá bombando, e se eu fosse você, olha, aproveitava, fazia todas as perguntas que você tiver interesse. Carlos, muito obrigada pela sua participação aqui, Fátima, Lília e Jaqueline também, fiquem à vontade para perguntar. Quem mais? Amanda, o Laíra recebeu seus parabéns aqui, tá bom? O Carlos tá perguntando o seguinte, Laíra, quero saber qual o lucro da minha empresa com o meu crescimento profissional. Carlos, antes do Laíra responder, eu só vou fazer um comentário muito rápido aqui. Pessoal, olha, o Laíra, ele tem três livros, um chama-se Treinando Líderes, tá vendo aqui? Treinando Líderes. E o livro, Treinando Líderes, ele vai falar já já do assunto que trata e aonde você pode conseguir encontrar o livro, comprar e tudo mais, né? Prazer em se conhecer, né? Sonhe como criança e realize-se como adulto. Olha, que legal também, é um outro livro do Laíra. Líderes da prosperidade, supere o não, otimize suas vendas e seja um líder de sucesso. Ou seja, são todos assuntos bem atualizados que o Laíra comenta, que o Laíra escreve, que o Laíra fala e palestra. E olha, gente, eu estou hiper feliz hoje aqui pela participação. Então, Carlos, agora respondendo aí a sua pergunta, qual o lucro da minha empresa com o meu crescimento profissional a partir do momento que eu faço o Líder Trainer? Bom, eu quero entender se é da minha empresa, propriedade dele ou da empresa para quem ele trabalha. Bom, se for para ele, não tenha dúvida que o lucro é gigantesco, porque conhecimento, maneira de se entender, de relacionar, de liderar, ter comunicação eficaz é fundamental para qualquer tipo de produtividade que você queira. Agora, se você está preocupado com o lucro da empresa, que você é empregado dela, lembre-se, quando você preocupa com o ganho do outro, esquece de se preocupar com o seu. Infelizmente, é uma cultura que eu combato. Olha, eu tenho que me preocupar, o que eu vou ter de vantagem de estar aqui no programa, seu Lúcia? E essa é a minha vantagem. Agora, por que você vai ganhar porque eu estou aqui? Isso aí não me interessa, isso aí é outro assunto. Mas, infelizmente, tem essas perguntas com frequência. O lucro é inevitável, porque nós estamos na era do conhecimento, é o commodity mais importante da era atual, é conhecimento. Ok. Olha, o site do Lair é www.trainerleader.com.br E você também tem, Carlos, como acessar através de um outro site também, né? Eu sou a Nilson e tem lairmalta.com.br, também tem meu site pessoal que ele pode... Então, e Lair Malta aqui na participação com a gente. Obrigada. A insegurança sempre provém de algum momento que a gente pode ser insegura com o próximo relacionamento. Mas, teoricamente, deveria ser o inverso. Se você já tem uma experiência de como não se deve ser, por que agora você não pode arriscar um novo relacionamento? E a realidade é essa. Você é a pessoa mais qualificada para fazer dar certo, exatamente porque você já passou pela experiência de não ter dado certo. Agora, eu uso expressões que ajudam bastante. A maior parte da insegurança está presa aos nossos conceitos, aquilo que nós imaginamos que os outros estejam fazendo de conceito da gente. Então, eu lembro que Albert Einstein usava essa frase, eu chamo de libertadura. O que você pensa de mim é problema seu. Aprenda a ligar com isso, porque, afinal de contas, ninguém está nem aí para o problema seu. É você que está com ele e tem que dar conta do meu estado agora. Mas as mulheres, de um modo geral, estão ocupando espaços que antes pertenciam só aos homens e já passam de 50%. Vocês estão dando show. Agora é hora de você realmente saber quem é você profundamente, que é o caso do Lira Femme. Eu lembro de uma pergunta que Tales de Mileto respondeu a um sofista, ele que viveu de 625 a 547, das nove perguntas bem capciosas que foi dirigida a ele, a nona era essa, o que é mais difícil? Isso naquela época, a resposta dele, autoconhecimento. Então, você identificar realmente os seus fantasmas, os seus bloqueios psicológicos, gera mudança automática. E gerou essa mudança, se você já é bem ou já é muito boa naquilo que faz, será infinitamente melhor. Se você já é uma empresária de sucesso, aproveite essa ajuda. malta com y.com.br e o silvanews.com.br. Então, você pode acessar. Olha, melhor do que falar do que eu vivi, é vocês que me conhecem, vocês que estão toda quinta-feira aqui comigo, vêem o resultado, né? Estou falando melhor, não estou? Está bonito? Estou falando melhor, não estou falando melhor, não estou falando melhor. Obrigada.